chinês é chinês é chinês é é é é é vai embora Gabriel posso dar um gole? não pode véi, ele deu pra nós por favor alguém tem água? água que eu tô pegando tecnologia da poesia da poesia da filosofia vai lá filma eu sei mas vai lá só filma meu truque e depois eu vou mandar um truque eu vou dar um golinho é a golinho é a golinho Ah meu Deus, eu sou foda esse cara. Vai, que uma menina morando.